E se eu te falar que a Epic Games já vazou e já falou oficialmente sobre o novo evento ao vivo do Fortnite? Se você entrar aqui no jogo, a gente ainda não pode ter nenhuma pista pelo lobby ou coisa assim, mas a gente sabe, né, que quando tiver chegando pertinho do evento, eles vão revelar uma data e colocar uma contagem regressiva. Inclusive, a data do evento ao vivo, ela também já foi oficializada, a gente já sabe o dia e o horário que ele vai acontecer. Mas isso aí eu vou te mostrar até o final do vídeo, né, já deixa aquele seu like e se inscreve aqui no canal. E pra assistir esse evento ao vivo, você também não pode esquecer de vir na sua loja de itens do Fortnite, apoie um criador, colocar o code Winkase e clicar em aceitar. E agora que você já fez isso sim, né, a gente pode ver tudo do novo evento ao vivo. O primeiro teaser que foi revelado pra gente foi postado oficialmente no perfil oficial do Fortnite. Nesse caso que a gente tá vendo aqui, foi no perfil do Fortnite do Brasil. Porém, não se engane, né, isso aqui foi postado em todos os perfis do mundo inteiro. Ou seja, dá pra confiar 100% que realmente é real. Nesse teaser, então, a gente vê esse texto escrito Fortnite ruptura. E ele é uma espécie de gif, o que significa que alguma coisa nele tá mexendo, mesmo que ele pareça uma imagem comum. E olha só que legal, né, tem a logo do Fortnite, esse ruptura, dá pra gente ver que tudo tá quebrado. Quem sabe isso poderia indicar pra gente alguma coisa da nova ilha, como ela se partindo em vários pedaços. Ou também poderia ser uma ruptura com o capítulo 3 do Fortnite. Isso também é confirmado pra gente nessa legenda de baixo que diz evento final do capítulo 3. Ou seja, mano, se você gostava do capítulo 3, desse mapa que a gente tem e coisas assim, pode ir perdendo essa felicidade, né, porque o capítulo 3 vai acabar muito em breve. Com isso, a gente já entra na parte também do evento ao vivo, né, a data e o horário que ele vai acontecer, que vai ser no dia 3 de dezembro, às 18 horas, no horário do Brasil. E obviamente vai rolar uma live aqui no canal pra gente acompanhar isso, então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho. E olha essa outra imagem que doideira, né, tá tendo um campeonato presencial do Fortnite. E todas essas informações foram reveladas durante ele, né. Dá pra ver até a cara aqui do menino de assustado com essa informação. Claro, né, até porque era uma coisa que ninguém esperava ser revelado assim do nada. O capítulo 3 simplesmente acabando, mano. E como o próprio China BR já diz pra nós, né, então a gente já tem confirmado aí pra dezembro o capítulo 4, o novo capítulo do Fortnite. Com isso, a gente já pode ter confirmado também um novo mapa do jogo. E além disso tudo, a gente vai ter esse evento ao vivo também confirmado pro dia 3. Se eu fosse você, eu já deixava o like e ativava o sininho de qualquer maneira, pra não perder nenhuma informação do evento. Até porque aqui no canal tem vídeos todos os dias, né. Apoie o code Wincas lá na loja também. E aproveita pra comentar o que você espera desse evento ao vivo. Eu pelo menos tô muito ansioso pra ele acontecer. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, até o próximo vídeo e eu fui.